Boa noite, Cuebano. Tudo bom? Parabéns pela vitória, Jonathan Santos, BTB Sports. Você poderia falar ali do lance que culminou no chute, na trave, quase foi o gol, mas praticamente foi uma assistência ali pro Igor Jesus, né? É, muito feliz pela... não muito feliz pela partida, hoje foi um pouco abaixo, eu trabalhei essa semana pra melhorar, então... É, muito feliz porque eu consegui finalizar ali de direita, o Igor Jesus teve a oportunidade de fazer o gol, ampliamos o placar e depois... É, ficamos muito felizes também por ampliar por mais dois gols, então terminou a partida 4x1, então muito feliz, somamos três pontos. Agora, focar essa semana pra jogar quarta-feira contra o Bahia, na Copa do Brasil. Qual que é a importância dessa vitória, principalmente depois daquele tropeço da última rodada? Então, a gente já vem de três partidas sem vencer e essa vitória foi muito importante pra gente, dar seguida no campeonato, então... É, focar mais agora na Copa do Brasil que vai ser um grande jogo. É, Cuebano, pode falar a diferença, né, do primeiro tempo, do segundo tempo para o primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi muito abaixo em relação à criação de ideias, e no segundo tempo o Botafogo foi bem ofensivamente, né? A toa que conseguiu os três gols ali e a vitória. É, o Atlético de Guaniense dificultou um pouco o nosso estilo de jogo, tava jogando mais no contra-ataque, e no segundo tempo o Arthur Jorge falou pra gente dar um pouquinho mais de intensidade, e conseguimos ser felizes e sair com três pontos. Ficar a classificação no meio da semana? Se Deus quiser, nós vamos trabalhar a semana duro pra passar aí com a classificação, o mais importante. Valeu a entrega, a dedicação da equipe, né, mostrar uma força pro nosso elenco, e é isso, seguir trabalhando, né, seguir no nosso caminho, pézinho no chão, que tem muita coisa boa pela frente. Marlon, como é que tá a competitividade no setor? Hoje a gente viu também o Alain e a torcida comemorando, né, os desarmes, como é que tá ali a interação com os companheiros da posição? Ah, cara, é isso aí, só quem ganhou o Botafogo, né? A nossa competitividade interna, ela já tá gerando oportunidade, hoje jogou o Danilo, jogou o Alain, né, tem jogado eu, o Gregory também, né, ainda tem o Patrick também, que vai ter oportunidade dele, jogou também na Copa do Brasil contra o Vitória, enfim, né, tem ali o Tietê, o Cauê, enfim, a nossa competitividade interna, ela é muito forte, mas só quem ganha isso é o Botafogo, quem ganha isso é o Mister, é o nosso treinador, né, e seguir, cara, um ajudando o outro, né, que não tem vaidade, né, nós sabemos dos objetivos do clube pra esse ano, né, e a gente tá no caminho certo, né, continuar com o pé no chão, trabalhando firme pra gente, né, quarta-feira tem uma decisão da Copa do Brasil, um jogo muito difícil contra o Bahia, mas é descansar bem, trabalhar bem durante a semana pra gente fazer um grande jogo, conquistar nosso objetivo, que é a classificação. No final da torcida, e muita gente emocionada com o resultado, com as circunstâncias, com a briga pela ponta na tabela, e nós sabemos da carga emocional que envolve o Botafogo. Como é viver essa gangorra de emoções, esse misto, essa propulsão de emoções, Marlon? Ah, cara, a gente tem que controlar um pouco a ansiedade, né, essa euforia a gente deixa pra torcida, de jeito do campo aí é jogo a jogo, né, fizemos um resultado bom hoje, três pontos, né, concentra bem, quarta-feira já é uma outra competição, no final de semana voltamos no Campeonato Brasileiro de novo, é assim que a gente, cara, jogo a jogo, né, a gente sabe o nível da competição, né, o Brasileiro tá muito difícil, muito competitivo, mas sabemos a força do nosso elenco, a gente vem trabalhando bem, assimilando bem a ideia do professor, do misto, então é pé de no chão, né, deixa euforia pra torcida pra gente continuar trabalhando e conquistar nosso objetivo no final. Muito obrigado. Fala Igor, boa noite, Jonathan Santos, canal BTB Sports. Lá fora com os torcedores, a maioria estava falando, olha, hoje o Igor vai desencantar, hoje o Igor vai desencantar, fala um pouco da importância do seu gol hoje. Cara, primeiramente, boa noite, muito feliz por estar fazendo meu primeiro gol com essa camisa, eu que estava numa ansiedade muito grande de poder fazer o meu primeiro gol e fico muito feliz, né, de estar podendo ajudar a equipe, não somente com o gol, mas com a minha dedicação também dentro de campo, isso é muito importante, porque fazer gol é muito bom, mas também temos que cumprir a nossa função junto com a equipe, e graças a Deus deu tudo certo e que possamos continuar nessa luta aí, que tudo vai dar certo. Projetando, como você falou, em relação à equipe, projetando o próximo jogo, classificação, qual o pensamento, como é que está o clima e o objetivo? Cara, a gente vem trabalhando todos os dias, muito forte, sempre com dedicação, porque sabemos que todos os jogos são muito importantes, se a gente almeja algo grandioso este ano, a gente tem que fazer sempre o melhor todos os dias, e isso vai jogo a jogo. Então nós sabemos que temos qualidade e que temos condições de ganhar campeonato. E vamos trabalhar até o final para que a gente possa alcançar títulos. Valeu, obrigado. Boa noite, professor Astor Jorge, sou o Adrian Almeida do Esportes Mais. O Botafogo é um time bastante vertical, que utiliza bastante os corredores, e joga em uma intensidade muito grande. Como fazer para manter esse estilo e essa intensidade, em meio a um calendário tão caótico, e que desgasta bastante seus atletas? Bem, aquilo que nós trabalhamos é em cima disso mesmo, é podermos ter acima de tudo muita intensidade, uma equipa que quer ter sempre um ritmo de jogo muito alto, para podermos também tirar proveito daquilo que temos enquanto ideia e enquanto missão, ou seja, procurar a baliza contrária constantemente. A forma de o manter regularmente é de facto trabalhar bem, trabalharmos em cima daquilo que é um processo que temos criado dentro do próprio clube, para conseguirmos ter esta capacidade nos jogos que temos para fazer, de poder ter essa postura dentro do campo. Sabemos que há jogos em que podemos ter um desempenho mais capaz ou menos capaz, mas o objetivo é aquilo que nós procuramos trabalhar, e é muito em cima disso, de podermos ter uma equipa que tenha, em qualquer campo, contra quem for, procurar vencer e manter uma equipa de grande intensidade em busca da vitória. Arthur Jorge, é Elison Ferreira, da coluna do Jornal de Brasília. A gente sabe, igual o colega falou do calendário, e o senhor ganhou alguns reforços aí na segunda janela, principalmente agora estreou o Matheus Martins hoje, já vem o Alain como titular, e a gente tem também o Thiago Almada. E aí a expectativa também com relação ao retorno do Thiago Almada lá dos Jogos Olímpicos, se o Botafogo já tem um planejamento para que o senhor possa utilizar ele em campo, e também os outros jogadores que já estão à disposição, como está esse planejamento. O Botafogo, vocês veem, não é só uma equipa competente, como têm visto em campo, é também uma equipa bem organizada, estruturada, e naturalmente que esse plano está desde já assegurado, porque pensamos em tudo antecipadamente e não à espera de sermos só reativos. Portanto, nesta altura, esses reforços que falou são reforços que vêm também procurar ajudar a equipa naquilo que são os nossos objetivos, tornar a equipa mais competente, tornar a equipa mais capaz, vêm para acrescentar valor, no fundo, juntar-se a um grupo de jogadores que nós acreditamos muito e dos quais estamos muito satisfeitos de ter. Boa noite, professor Arthur Jorge, Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Além da sua avaliação nesta partida de hoje, mais uma vitória fora de casa, mostrando a força que o Botafogo tem. Até aqui na temporada, são mais de 60% de aproveitamento nos jogos como mandante. Queria que o senhor avaliasse essa força, esse poderio do Botafogo também fora de casa. Começo por dizer, por exemplo, que também é para nós muito importante sentir a força da torcida fora de casa também. É importante hoje termos uma bancada toda ela nossa, toda ela do Botafogo, que nos incentivou, que puxou por nós do princípio ao fim. Portanto, também com eles será sempre mais fácil de vencermos. E temos sentido isso. A força do Botafogo não se resume ao Rio de Janeiro. Temos sentido exatamente esse apoio em todos os estados que temos jogado fora de casa. E é para mim muito gratificante poder ter contato com esta realidade, de sentir a grandeza do clube e aquilo que é a paixão dos seus adeptos espalhados por todo o país. Relativamente àquilo que é o aproveitamento, é um aproveitamento que nós, como disse, na busca da vitória, independentemente de jogarmos em casa ou fora, para conseguirmos aquilo que são os nossos objetivos, vencer o jogo hoje de uma forma muito capaz. Dominámos por completo tudo aquilo que foi os 90 minutos. Não tivemos em momento algum o perder do controle do jogo, ainda que em momentos de empate no 0-0 e depois quando o adversário faz, através de uma grande penalidade, o golo do 1-1. A equipa não perdeu nunca aquilo que era o seu descerimento, foi capaz de, ao intervalo também, aproveitar para reajustar algumas situações que era necessário corrigir. Corrigimos nesse sentido, não perdemos nunca aquilo que era o foco da baliza contrária, aquilo que era a ambição, o empenho que os jogadores puseram durante todo o 90 minutos foi extremamente importante para que nós pudéssemos conseguir esta vitória, que é muito, muito importante para nós, muito importante num campo difícil também e onde acabámos por vencer bem justamente e mais uma vez uma palavra muito especial para os jogadores porque tudo fizeram para conseguirem hoje desempenhar o plano na missão da missão que tinham pela frente, poder vencer, estou-me parabéns e é para eles todos os louros daquilo que são as nossas vitórias. Professor, fazendo uma projeção, o senhor sempre busca nas coletivas até amenizar um pouco a euforia da vitória, mas fazendo uma projeção até para os jogos decisivos da Libertadores e também o próximo da Copa do Brasil, quanto é importante essa vitória de hoje para a projeção dos próximos jogos decisivos? Esta vitória, repare, tem dois pontos se quisermos pegar da importância dela. Primeiro, por aquilo que é a importância do campeonato para nós e a importância que é assumirmos três pontos mais fora de casa para continuarmos o nosso caminho e nesta altura estamos na liderança é isso que nós queremos poder lutar por ela e para isso temos que vencer jogos. E depois, dentro daquilo que possa ser o estado anímico da equipa, o podermos saber que vamos ter um jogo decisivo na próxima quarta-feira frente a um rival de muita qualidade, um rival que vai jogar em casa depois de empatar conosco no Rio de Janeiro, um jogo decisivo também para as duas equipas, um jogo onde nós, e como eu disse também no final da primeira mão, um jogo que a mim não me tira muito daquilo que é a forma de pensar e de trabalhar porque iremos com a mesma ambição, a mesma determinação para podermos chegar à Bahia, podermos vencer o jogo, seguirmos em frente a esta Copa porque queremos também agarrar esta competição de uma forma muito capaz e dedicar-la também ou dedicar também a equipa a essa competição não abdicando de qualquer uma das competições que nós estamos inseridos. Está bem? Se fechou. Dá alguma dúvida? Quer dizer? Não? Com certeza? Se o senhor quiser falar mais um pouco em relação... Não quero falar, se tu quiseres perguntar é o porquê. Sim. É o setor defensivo, aliás, o setor ofensivo. Todos os jogadores hoje do setor basicamente fizeram gols. O Igor Jesus fez, o Luiz Henrique também, o Oscar Romero, as substituições foram importantes. Vou falar mais um pouco desse setor que foi importante. O setor ofensivo hoje correspondeu àquilo que foi a dinâmica da equipa. Tivemos a oportunidade para fazer gols, mas eu, quando falo do setor ofensivo, recordo-me mais do Tiquinho, do Carlos Eduardo, do Jefinho, do Júnior Santos, os jogadores que não estão connosco, porque não podem dar o seu contributo e nós temos que encontrar soluções e hoje a resposta foi muito boa destes que hoje aqui tiveram. Espero que assim possa continuar a ser, sabendo nós que seremos sempre mais fortes quando tivermos toda a gente à disposição e disponível para contribuir para a equipa. Está bem? Obrigado.